Irmãos e irmãs, bom dia, a paz do Senhor. Estamos fazendo a partir de agora a corrente de oração da manhã. Nós vamos clamar o nome de Jesus, para que Jesus possa nos proteger no dia de hoje. Dia que está começando e que será longo, mas nós vamos vencer. Bom dia, amados e queridos irmãos. Estamos novamente juntos neste canal, para glorificar o nome de Deus. Glorificar o nome de Jesus Cristo e o Espírito Santo, juntos. Nossas famílias unidas, neste momento. Para honrar, para glorificar, para pedir a misericórdia e o socorro de Deus. Vamos juntos orar e agradecer a Deus por mais um dia em nossas vidas. Eu abro esta corrente de oração, lendo Provérbios 1. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. A viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar crudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento e quem tem discernimento, obterá orientação. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Deus de glória, Deus maravilhoso, Deus misericordioso, estamos aqui, Senhor, diante de Ti nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela noite e pela madrugada. O Senhor possibilitou a gente abrir os olhos neste novo dia. E o Senhor vai estar à nossa frente, nos conduzindo em todas as nossas atividades. Oh, meu Deus, vou deixar a minha casa para trabalhar. Oh, meu Deus, que os Teus anjos permaneçam na minha casa, cuidando da minha casa, cuidando dos meus animaizinhos, das minhas plantas, cuidando da entrada da minha casa, do quintal, dos cômodos. Oh, meu Deus, se você vai deixar na tua casa os filhos, os pais, os avós, peça para que Deus esteja com cada um deles, cuidando e protegendo durante todo o dia de hoje. Peça também para Deus te proteger logo ao sair da tua casa, logo ao colocar os pés na calçada. Senhor, me proteja em todo o trajeto para o trabalho. Me proteja no trabalho, na refeição, no diálogo, Senhor, com as pessoas, no olhar, no falar, no ouvir. Senhor, proteja meu corpo físico, mental e espiritual. Oh, meu Deus, quebra toda a seta do inimigo. Me proteja no dia de hoje, em nome de Jesus. Eu lhe peço, Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, me dê disciplina. Faça com que eu compreenda as palavras. Me dê entendimento, Pai, que eu seja durante todo o dia de hoje uma pessoa justa, correta, direita. Me dê, Senhor, prudência. Me dê, Senhor, conhecimento, sabedoria para falar com as pessoas. Senhor, que eu seja sábio ao ouvir o que os outros vão falar comigo. Que todo o lixo, que toda a palavra negacionista, que toda a palavra tóxica, Senhor, não entre nos meus ouvidos. Oh, meu Pai querido, me dê discernimento, orientação, conhecimento. Senhor, guarda a minha vida, me dê sabedoria durante todo o dia de hoje. Guarda-me, Senhor, cuida da minha saúde, do meu coração, Senhor. Cuida da minha fé, da minha alma, Pai. Esteja de mãos dadas comigo durante todo o dia de hoje. Oh, meu Deus, que eu possa, Senhor, vencer o dia de hoje na Tua presença, Pai. Oh, Jesus, Deus de misericórdia, Deus maravilhoso, não solte das minhas mãos, Pai. Esteja comigo, Pai. Minha alma, minha vida pertence a Ti. Os meus pensamentos pertencem a Ti. O meu olhar pertence a Ti. O meu ouvir, o meu falar pertence a Ti, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre diga amém. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, meu Deus, que eu possa caminhar na Tua vereda. Que eu possa caminhar na Tua retidão. Que o Senhor esteja, Senhor, me guiando, abrindo o caminho para eu passar. Me afaste de todo o mal. Me afaste de toda maldição. Oh, Jesus. Oh, meu Pai. Oh, meu Deus, me livra de tocaias. Me livra de emboscadas. Me livra de setas do inimigo. Me livra de gananciosos. Me livra de pessoas falsas. Pessoas que lançam maldição. Oh, meu Pai, abençoa e me proteja no dia de hoje. E para finalizar a oração da manhã de hoje, como sempre faço no encerramento das minhas orações, vamos dar sete vezes o Glórias a Deus. Glórias a Deus pela minha vida. Glórias a Deus pela minha saúde. Glórias a Deus pela minha família. Glórias a Deus pelos meus filhos. Glórias a Deus pelo pão de cada dia, pelo alimento que não nos falta. Glórias a Deus pelo ar que estamos respirando. E glórias a Deus por tudo. Por tudo que Deus está fazendo comigo e com você. Desde o amanhecer até o anoitecer. Deus cuida de todos nós. Deus nos protege. Deus nos guarda debaixo de tuas asas. Então diga sete vezes o Glórias a Deus. E se você não faz parte da nossa família, venha fazer parte da nossa família. Venha orar conosco todos os dias. Oramos pela manhã, às seis horas da manhã, agradecendo a Deus pelo novo dia. Ao meio-dia, nós oramos o Salmos 91. Às seis horas da tarde, é momento de orar o Salmos 23. Às oito horas da noite, é a oração de agradecimento pelo dia vivido. E à meia-noite, temos o clamor da madrugada. Venha para a nossa família. Aperte inscrever-se. Depois aperte o sininho. E depois aperte a palavra todas. E o YouTube vai levar no teu celular todos os avisos de nossas orações. Se você sentir no teu coração de abençoar o nosso canal, vá até a descrição deste vídeo. Eu deixo para o irmão e para a irmã, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Portanto, amados irmãos, vão e façam discípulos de todas as nações, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Diga assim comigo, Eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Fiquem todos na paz do Senhor.